Lá da moita, lá da moita, sossegado, sem desastre no caminho Francisquinho, franciscinho, batizado, por alcunhão bonitinho Ai, ai, e a coisa já lá vem de trás As pequenas lá da terra, quando me veem, deitam os olhos tão ternos, limpem de mim Depois elas cantam assim Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho, bonitinho Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho Desculpa, tenho eu de meu momento agora Minha mãe, minha mãe, quando eu nasci Muito risonha e prazer inteira Ficou doida, ficou doida de alegria E disse assim pra parceira Ô, comadre, que lhe parece a beleza do neném, você já viu? Que mãos que ele tem, bonitinho Que pé, que cabeça Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho A parceira, a parceira toda enxata foi contar a vizinhanda Essa nova, essa nova espalhou-se e começou, pois, a festanda Ora, já sabia, a parceira quando eu chego na rua Foi dizendo a todo mundo que eu era um menino muito bonitinho Que tinha justamente uma cabeça desfeita Os braços redondos Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho Com as damas, com as damas tenho sorte Pelo caso é já sabido E serei, serei até a morte Lá pra elas o seu querido Aquilo é mais a mim, mais a mim E chegando lá, folhas tantas Elas me chamam pra casa, pra me olhar, pra te verem, pra beijar Mas o que elas mais gostam é quando dizem assim Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho Ai, que lindo, ai, que lindo, bonitinho Pois é isso, quando a gente nasce bonito é assim Não chega pras encomendas É o que dá comigo é isso Tchau, tchau